Você acha que pela continuidade do Felipe Luiz corre o risco do Flamengo acabar renovando alguns contratos pelo fato do nosso novo técnico querer? Afinal, ele tem uma proximidade muito grande com o Davi Luiz, né? Já atuaram juntos em seleção e tudo mais. Além de querer saber a tua opinião, é claro, você acha que a continuidade do Felipe Luiz pode acabar interferindo em algumas dessas negociações de renovação? A do Gabriel é outra que está aí na incidência de ser renovado, né? E além do Gabriel, agora começa a fazer a nova discussão que é a renovação do Davi Luiz, que é outro cara que está tendo seu contrato já nos últimos três meses aí, né? Vai encerrar agora no final de dezembro. Você acha que pode ter alguma interferência de alguma forma? Irmão, assim, não deveria. Numa empresa certa... Repito, treinador tem que ter gerência e ouvir a opinião do treinador quanto à contratação ou renovação, tudo bem. Mas a decisão do treinador não pode ser soberana. Sabe por quê? Porque um contrato com o Davi Luiz é de um ano. O contrato com o Gabigol é de mais de dois anos. O Felipe Luiz, se a gente sabe, se tiver dez jogos sem vencer, ele é demitido, velho, como qualquer treinador no Brasil. E aí, a gente vai segurar essa rabuda? O Davi Luiz não tem mais idade para ter renovação, cara. É simples assim. Não tem mais idade. Se estivesse performando, fosse titular, no final do ano a gente até avaliaria. Mas não está. Ele é reserva, velho. E outra também. Já falei isso aqui, inclusive, lá no Olho no Lance. Felipe Luiz, irmão, são dois jogos e você já está pensando em renovação de jogador, velho. São dois jogos. Sabe o que você foca? Você é um treinador que veio do Sub-17 esse ano, aí jogou poucos jogos no Sub-20 e está agora no profissional. Pô, beleza. Vamos acreditar em você. Mas, irmão, foca no seu principal trabalho. O seu principal trabalho é treinar a equipe em busca das vitórias e dos títulos. O treinador, mais para frente, ele dá pitaco, ele pede jogador. Acontece isso e deve acontecer. Só que, irmão, em dois jogos, já estão cogitando... Parar de tomar no cu. Já estão cogitando a renovação, velho, não sei o quê. Não dá. Entendeu? Foca no jogo. Não estão cogitando nada do Davi Luiz, tá, Bigode? É só uma questão de final de contrato e também por se assimilar a uma situação do Gabriel. São dois jogadores em baixa, né? E que podem ter a renovação por conta do técnico. O Gabigol teve a informação. Pelo menos alguém falou. E, ah, não, o Gabigol foi pedido o Gabigol. O que eu estou falando é o seguinte. Faz o seguinte. Quer o Gabigol? Faz o Gabigol jogar. Faz o Gabigol jogar e, no final, vão ser dois argumentos. O primeiro argumento é eu quero o Gabigol. E o segundo argumento é o Gabigol está performando. Porque, por enquanto, para mim, com todo respeito... Não, não, gente. Assim, o Davi Luiz eu entendo, tá? O Davi Luiz eu entendo. O Gabigol é o seguinte. Porque se não fica... No final das contas, se o Gabigol jogar essa merda que ele está jogando e foi pedido a renovação, com todo respeito, aí eu já vou falar que o Felipe Luiz está renovando com o amigo. Estou sendo bem sincero. Se o Gabigol não conseguir... Porque as duas partidas que o Gabigol fez não são partidas para renovação. São partidas que, não, a gente pode falar assim, não jogou mal. São partidas que jogadores que ganham dez vezes menos do que ele, dez vezes não, mas cinco vezes menos do que ele, fariam. Eu falei isso aqui. O Luciano do São Paulo faria uma atuação parecida. Ou até melhor. Reserva do São Paulo. O Pita, titulado do Cuiaga, faria. O Davidson, reserva do Atlético Mineiro, faria. Então, sim. Agora, chegou no final do ano, o Gabigol performou. Chegou no final do ano, o Gabigol performou. Aí, irmão, eu estou fechado. Aí, ó, é a opinião do Felipe Luiz mais a performance que a gente está vendo do Gabigol. Eu estou fechado, não. Para mim, eu sou contra a renovação do Gabigol. Mas, pelo menos, eu vou entender. Vai ser coerente. Agora, irmão, não performa o jogador e ainda vai pedir para mim. Aí vai ser amizade. Então, assim, galera, estou no subjetivo. Também não acredito que o Felipe Luiz tenha feito isso. Se fizer, para mim, aí eu já vou dizer que o Felipe Luiz está renovando com o amigo e não com o jogador. É isso, no hipotético, tá? Parece que é realmente uma jogada política, o Bigode. Aproveitar um bom momento do Flamengo com a chegada do Felipe Luiz, um momento que o Gabriel assumiu a titularidade nos dois jogos por toda uma questão envolvendo a lesão do Pedro, o momento do Flamengo, o fato do Felipe Luiz conhecer. E a sensação que dá é que, realmente, meio que forçaram essa notícia para tentar, além de jogar para o ventilador e meio que sentir o termômetro do torcedor, qual a opinião do torcedor e como o torcedor iria reagir do que necessariamente o Felipe Luiz. Porque eu vou ser muito sincero mesmo, Bigode. Eu fiz essa pergunta para você, mas essa pergunta soa estranho, sabe? É uma pergunta capciosa. Porque é o que você falou, o cara acabou de chegar. Com qual autoridade o Felipe Luiz teria de chegar e falar, ó, galera, dois jogos legais aí, vencemos, eu já quero a renovação do Gabriel para o ano que vem. Eu acho que eles só estavam esperando um momento oportuno. E esse momento oportuno chegou. Foi com a chegada do Felipe Luiz. Eu acho que meio que uniu o útil ao agradável. E acredito eu que o Felipe Luiz não tenha relação nenhuma com essa merda, mano. Estão usando ele politicamente de novo. Tudo que acontece no Flamengo é tudo jogada política na minha opinião. Mas aí ele tem que ir para a coletiva, na próxima coletiva, e falar assim, ó, eu não pedi renovação de nenhum jogador, eu vou fazer eles performarem aqui e no final do ano a gente vai ver. Entendeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí